Minha amiga, minha coisa linda! Hoje vou mostrar pra vocês as minhas bijuterias, as últimas bijuterias que eu comprei e tem bastante coisinha legal, então já deixa o like se você gosta, né, de coisinhas femininas, brinquinhos, pulseira, deixa o like, se inscreve no canal, tá bom, minha vida? Vou tentar trazer mais vídeos de bijus aqui, eu tô sempre comprando, mas eu acabei esquecendo de gravar, mas eu vou tentar lembrar e trazer pra vocês, mostrar pra vocês o que eu comprei ultimamente de bijus, tá bom? Bora começar então! Ó, tem tudo isso daqui, ó, de comprinhas, foram as minhas últimas comprinhas, algumas eu mostrei lá no Instagram, outras não, então eu vou mostrar aqui também. Vou começar por esse colarzinho, que inclusive já tá ficando preto, né, porque é tudo bijuteria, gente, nada é joia. Tá ficando preto a partir de fechar, que é esse de bolinha, ó, que eu acho que ele fica lindo, muito delicado, deixa eu arrumar esse daqui, fica lindo, delicado, dependendo da roupa, olha só, fica bem bonitinho, ainda quando ele come choca, ele também coloca ele e depois você coloca embaixo aqui um colarzinho maior, então eu amei, acho que eu paguei 5 reais nele, gente, foi muito barato, por isso é ficando preto, né? Porque é barato, ó, essa parte aqui, tá vendo? Tá ficando escura. Mas as das bolinhas, não, a parte onde tá as bolinhas não tá escura, então tá valendo, dá pra usar bastante, ó. Achei ele bem bonitinho, só não vou lembrar onde eu comprei, mas esse daqui eu lembro que eu comprei naquela, no caminhão, no lojão da mulher, uma coisa assim, tá? Lindo, lindo, lindo. Aí no mesmo lojão, eu lembro que eu comprei alguns brincos, comprei esse de coração, olha que lindo, esse de coração no prata, ele não é metal não, ele parece que é um plástico, sabe? Não é metal, é tipo um plástico, ó, mas eu achei ele bem lindão, acho que foi na faixa de uns 5 reais, por aí. Esse também eu comprei nesse lojão aí da mulher, que são uns brinquinhos de strass, é, argola, ó, mas eles não brilham muito, não, é, ó, aqueles normalzinhos, mas não tem muito brilho, não, bijuteria, né, amiga? Ah, esse eu achei lindo, esse daqui eu já comprei na 25, que é uma colcheia, olha, quem é músico, é musicista, vai amar, é uma colcheia, fica lindo na orelha, ó, em prata também, comprei na 25 de março esse. Eu amo comprar esses brinquinhos pequenininhos, ó, eu tenho bastante furo na orelha, né, aqui eu tenho dois, e o piercing aqui eu tenho três, tá faltando um brinco aqui, ó. É que eu tinha colocado um outro desse, nesse furo aqui, e inflamou. Inflamou esse, mas não inflamou esse, aí eu tirei. Mas eu gosto de comprar esses conjuntinhos assim de três, porque dá pra colocar tudo junto assim, tá vendo, ó? Então eu gosto, sempre compro, ó, foi 2 de 50, esse conjuntinho lá da 25 de março. Aí aqui tem mais também conjuntinhos, olha, tá vendo, um dourado, tem a estrelinha aqui, ó, que também inflamou minha orelha, esse daqui. Não, esse não inflamou, esse ficou muito preto, ficou preto rápido, essa estrelinha aqui, ó. Então por isso que eu nem usei esse de baixo, porque ele também é dourado e também vai ficar preto, né? Aqui, ó, o outro brinquinho também, ó, de pérola. É esse daqui, tirei porque inflamou, vai entender, né? Aí tem esse outro conjuntinho que eu achei lindo, ó, de coração. É um coração pequenininho, médio e um maiorzinho. Também vou colocar nos furos, ó. Ele é lindo, gente, olha esse piquitinho que bonitinho. Muito bonitinhos, ó. Depois eu dou uma geral pra vocês de pertinho, com todos eles, mas eles são bem fofinhos. Esse daqui eu achei que eu comprei na 25 também. Foi R$2,30 o kit todo. Muito baratinho, né, gente? Ah, meu dele é de pobre, né? Ainda bem. Só que mesmo assim tem alguns brincos que inflamam. Esse furo só, os outros não, mas esse daqui sempre inflama, não sei porquê. Ah, esse daqui é lindo, esse daqui eu amo. Ele já gola, tipo corrente, sabe, olha. Aí eu amo esse brinco, gente, ele é muito lindo. Esse aqui eu comprei no shopping, olha. Ele é lindo, lindo. Vocês já me viram com ele aqui em alguns vídeos? Olha como ele é bonito. Ele é dourado assim, ó. Como se fosse uma corrente em argola. Eu amo esse brinco, achei ele maravilhoso. Também tem esse conjuntinho aqui, ó. Inclusive esse pequenininho. Inclusive esse pequenininho era do conjunto aqui. Eu só troquei de lugar, mas, ó. Também é de coração, mas é um escuração vazado, ó. Tá vendo? Esse daqui eu brinco aqui em cima, ó. É que eu tirei ele, acho que porque eu tava usando ele. Ó. Bem bonitinho também pra colocar nos furinhos. Esse daqui tem mais dois desse, mas eu não sei onde que tá. Mas é igual esse daqui, que são tipo botões, olha. Só que ele, gente, o meu furo é muito baixo. O meu furo na orelha é muito baixo. Nesse daqui, ó. E também quando eu vou usar ele, eu tenho que tirar esse segundo furo também. Porque daí ele pega toda essa parte aqui, entendeu? Ele é bem grande, bem bonito. É bem chique, né? Você vai dentro da roupa, fica chique com ele. Eu gosto. Eu comprei esse nude, mas dois nudes também, mas nude pro rosê. E o outro nude, mas pro verde, bem clarinho, sabe? É que não tá aqui, eu nem sei onde que tá. Mas eu comprei sim. E pronto, amigas, foram as minhas bijus da 25 e do Lojão da Mulher. Eu amo comprar produtarias. Do Graças a Deus, que é muito difícil o meu dele inflamar. Quando inflama, é só esse segundo furo aqui que inflama. Eu não sei explicar o porquê, mas só ele que inflama. Comenta aí se vocês gostaram, as minhas bijuzinhas. Vou deixar aí um videozinho, se não, elas bem de pertinho pra vocês. Se gostaram, deixe o like, se inscreve no canal, tá bom? Minha vida, comenta aqui embaixo, gente, sugestões de vídeos com esses negocinhos de mulher, né? De frescurinhas femininas. Comenta aqui o que vocês querem ver, tá? Que eu trago pra vocês, sim. Vai no meu Instagram também, tá? Se vocês têm Instagram, vai lá. Deixa um coraçãozinho na minha última foto, no meu último video. E é isso, beijo no coração e a gente se encontra no próximo video. Te espero aqui. Beijo, até lá. Tchau.